E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui todas as técnicas da Atena, então bora lá! Cetro de Ouro, inflige 80% de ler ataque em um inimigo e reduz o seu poder de ataque em 1096 para 3 rodadas, podendo ser empilhado para 80%, 85%, 90%, 95% e 100%. Charme Divino, purifica um colega de equipe e tem 60% de chance de purificar outro aleatoriamente, e essa skill pode ser aumentada de 60% para 70%, 80%, 90% e 100%. Benção da Vitória Benção da Vitória Ela fica com 1 e retorna com 10% do limite da vida de Atena. Não mais de 3 unidades podem ser protegidas pela benção da Vitória. E essa skill pode ser aumentada de 10% para 15%, 20%, 25% e 30%. Aqui vai. E vai. Luz da Sabedoria Tem controle imunológico em batalha, excerto tonturas e restrições instantâneas e melhora os próprios 10% de resistência total, podendo ser ampliado em 15%, 20%, 25% e 30%. Então é isso aí pessoal, pra ajudar aqui o canal por favor, se inscreva no canal, deixa aquele like, brigadão, valeu e falou.